Olá, Cláudio Brito falando. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do GMGCast, no oferecimento Global Mentoring Group. Nesse episódio a gente vai falar sobre o que é a mentoria, quais são as possibilidades que você tem pela frente. Você já deve ter ouvido falar de mentoria. Mentoria é quando você tem alguém mais experiente em determinado campo de estudo que pode ajudar alguém que está começando nesse campo a atingir determinado objetivo. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho experiência em marketing digital. Eu posso ajudar quem está começando a atingir o seu primeiro milhão com o marketing digital. E como é que eu vou fazer isso? Através da minha experiência. Esse é um fato relevante. Diferente do coach, da consultoria e até do próprio psicólogo, o mentor precisa ter conhecimento de causa, ou seja, ele precisa ter passado pelas dores de realizar esse objetivo para efetivamente conseguir ajudar o mentor, na verdade o mentir que está ali começando no campo de estudo. E aí a gente começa a perceber as diferenças do mentor para as diversas áreas. Mas o mentor é aquele que acolhe, aquele que ajuda, é aquele que já tem experiência. E isso não tem a ver com idade. Eu posso receber mentoria, eu estou com 43 anos, eu posso receber mentoria de um garoto de 20 anos que domina, por exemplo, o Instagram. Posso receber mentoria dele e isso não depende do meu cabelo branco. Se você for observar para a história, você vai ver que a mentoria é muito antiga e ela nasce daquela figura de um conselheiro que sempre estava ao pé do ouvido do rei, comentando, dando suas percepções antes do rei tomar a decisão sobre determinado assunto polêmico ou determinado assunto que iria afetar o reino. Se você for assistir um filme que tenha um rei, você provavelmente vai perceber que essa figura aí é bem antiga e ela está presente em praticamente todos os reinos, toda a história da civilização. Agora, tem um momento aí importante que o mentor se destaca do conselheiro. Então imagina, o conselheiro é aquele cara sábio, aquele cara que estudou bastante, que viu muita coisa e por isso ele ajuda, baseado no que ele já entende ali do que está acontecendo. Mas efetivamente ele não viu aquilo acontecer. Quando é que o conselheiro vira um mentor? Quando o rei chama, por exemplo, um general da guerra para decidir se ele ataca uma cidade, se ele recua, se ele busca a paz. Aí ele está buscando um mentor. Por quê? Porque aquele general tem experiência na guerra, provavelmente já enfrentou várias batalhas e ele vai conseguir ser alguém aí que vá aconselhar o rei devidamente, porém usando a sua experiência. E aí ele sai da figura de um conselheiro para a figura de um mentor. Agora, qual a diferença entre as outras áreas? A gente tem o coach, o consultor, a gente tem o próprio psicólogo. Qual a grande diferença, a diferença marcante entre eles? Vamos lá. O mentor, a gente já falou, tem experiência. O conselheiro é aquele cara sábio, aquele cara que já leu bastante, já ouviu falar muito do assunto e ele vai lá, da mesma forma, colabora, dando o seu ponto de vista e ajudando a enriquecer aquela visão que a pessoa tinha anteriormente. O coach. O coach é aquele que domina a técnica, certo? Então, numa figura como essa do rei, por exemplo, se o conselheiro fosse coach, na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia dizer... ia perguntar para o rei se ele tinha, por exemplo, uma figura que poderia resolver bem essa situação e iria perguntar para o rei o que essa figura faria. Um exemplo. Imagina que o rei estava enfrentando uma guerra, ele não tivesse um general, uma pessoa responsável pelos exércitos, fosse ele mesmo essa figura do general e ele chama o coach. E o coach pergunta... Alteza, qual seria a referência nessa área? E ele vai dizer, olha, o general Rubens tem realmente muita experiência nessa área. Vossa Alteza, o que o general Rubens faria nessa posição? E aí o rei, ele mesmo, tem a resposta para responder. É nisso que o coach confia. Diferenças diretas entre o mentor. O mentor já teria aquela experiência de campo, então ele poderia ajudar muito mais justamente pelo fato de ele ter essa experiência. Vamos olhar para essa situação pelo prisma do consultor. Então, o consultor, imagina que tenhamos um consultor de guerra. É um consultor que pode nunca ter participado de uma guerra, mas ele já estudou bastante o assunto. Qual a diferença entre ele e o coach? O coach é o que conhece a técnica, ele iria perguntar e o próprio rei daria a resposta. O consultor, ele já estudou bastante, então ele poderia trazer referências do passado para ajudar o rei. Perceba que as duas figuras são importantes e podem ajudar, apenas a perspectiva é um pouco diferente. Diferenças entre o consultor e o próprio mentor. O mentor vem com a experiência, o consultor vem com o conhecimento da história, digamos assim. Baseado em outras guerras, o que solucionou foi isso. Então, você pode usar isso ou aquilo. O psicólogo. O psicólogo entraria na jogada para ver se o rei está preparado para tomar essa decisão. Então, às vezes, o rei não está no melhor momento para tomar essa decisão. E o psicólogo pode ajudar. Dizer, olha, baseado no seu histórico, você não está no melhor momento para tomar essa decisão. Claro que dentro desse aspecto que a gente está trazendo, é um aspecto didático, na extrema, a gente está falando de guerra, mas imagina que o rei precisaria de um acompanhamento de mais longo prazo com o psicólogo para, então, decidir que tipo de rumo ele quer tomar. Talvez, se for um rei que esteja um pouco perdido aí, ele tenha que voltar atrás, resolver algumas questões para só depois avançar. Ok? Então, por isso é muito importante entender essas definições. Pode ser, inclusive, que cada uma dessas peças sejam peças de apoio para o mentor. Por quê? Porque em determinado momento, o mentor pode usar a ferramenta do coach. E ele pode imaginar que o mentir tem as respostas, ele sabendo como essa estrutura funciona, ele pode usar isso ao favor da mentoria, obviamente. Ele pode também ter, lançar mão, por exemplo, da figura de um consultor. Imagina que ele está dando uma mentoria e em determinado momento ele não foi muito a fundo em determinado ponto. Então, ele pode trazer a experiência que ele tem dos estudos. Certo? Então, imagina, a gente citou a mentoria lá de marketing digital. Imagina que a gente fale de uma implementação onde vai se construir uma página, uma página de venda. Certo? Se o mentor não teve aquela experiência, de fato, de construir a página, ele pode usar a experiência que ele tem do estudo. Olha, baseado nos meus estudos, as páginas que mais convertem, elas são dessa forma. Está aqui os melhores exemplos. E o mentir vai lá e vai implementar. Perceba que, muitas vezes, a gente percebe essas confusões no mercado. As pessoas, de fato, não são mentores, elas são consultores e elas se vendem como mentores. Como é que você identifica essa diferença? Porque a pessoa estudou muito sobre marketing digital, mas ela não tem resultado. E aí, o que ela está ajudando a pessoa? Ela ajuda, com certeza, só que ela está usando a experiência do consultor, né? Porque foi um cara que estudou bastante e ele está passando esse estudo para a pessoa, tá? Então, perceba como as áreas, elas têm ali uma camada muito fina ali, que diferencia uma outra. Por isso que é importante você ter conhecimento, até para entender melhor esse funcionamento e saber que você está usando um ou outro. Em linhas gerais, gente, assim, o cliente, ele não faz essa distinção muito clara. E para ele, convenhamos, não importa tanto essa diferenciação. Essa importância é maior para quem está operando. Mas para quem está recebendo, se ele atingir o objetivo dele, está resolvido, né? Vamos falar agora do mentor e o psicólogo, né? Então, imagina, a pessoa vai trabalhar o marketing digital dela para ela ter mais resultado, para ela atingir, por exemplo, um milhão de faturamento, e ela percebe que ela tem outras questões para trabalhar, que se ela não resolver, ela não vai adiantar, né? Ela não vai avançar nisso aí. Ela não vai chegar a esse faturamento que ela precisa. Esse foi o meu caso, né? Então, eu antes de atingir os sete dígitos, eu tinha algumas questões que eu precisava resolver com o meu pai, meu pai como provedor, como meu exemplo, como minha primeira referência, né? Como homem e por tudo que um pai representa, eu tinha algumas questões que eu precisava resolver antes de prosperar. Resolvi, a coisa avançou, certo? Então, perceba que existem algumas coisas aí que o psicólogo poderia me ajudar, mas o mentor dificilmente, tá? A não ser que fosse, né? Um mentor que já tivesse passado exatamente pelo que eu passei. E ainda assim, talvez lhe faltasse ali algum apoio, né? Alguma referência maior para efetivamente ter resultado com essa quebra aí de padrão, né? E um avanço em torno de resultado. Então, com isso eu quero fechar dizendo que tudo isso é importante, né? Todas essas referências que nós temos do consultor, do coach, do psicólogo, do conselheiro são importantes, né? Lembro de uma mentoria que eu fiz que o empreendedor estava com alguns problemas familiares e naquele momento eu atuei como conselheiro. Como? Ora, problemas familiares todos temos, né? Eu já tive problemas familiares, é provável que você que esteja assistindo ou escutando a gente também tenha tido esses problemas. Como é que eu consigo resolver isso? Ora, eu busco a referência que eu tenho, né? E dou uma sugestão, um conselho. Se essa pessoa vai usar ou não, aí já é outra história, tá? Então, perceba que todos eles estão ali de alguma forma ajudando. E quando você pega na mão de uma pessoa como mentor, você vai precisar usar de vários recursos, tá? Se vai ser do coach, se vai ser da consultoria, do aconselhamento, do psicólogo. Acho que poucos têm essa experiência, né? Mas se for de todos os outros, obviamente que para quem está recebendo pouco importa, tá? Agora, um fator que realmente faz a diferença da mentoria para todos os outros é a experiência. Ou seja, eu já atingi os sete dígitos, então eu posso ajudar quem está atrás desses sete dígitos, né? Tem uma série de coisas aí que ele precisa trabalhar. E perceba que a atuação do mentor pode ocorrer em paralelo com a do psicólogo, né? Se a pessoa tem uma questão mais ampla para ser resolvida, ela pode estar trabalhando com o psicólogo e continuar a mentoria. Obviamente que os dois vão somar esforços e o resultado vai vir, certo? Então, com isso, eu encerro esse primeiro episódio e eu espero que você curta, né? Siga o nosso canal no YouTube ou no próprio Spotify, onde esse podcast está sendo publicado. Tá certo? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.